Essa é a semana Lixo Zero. O objetivo da semana é conscientizar as pessoas sobre a geração e o descarte indevido de resíduos. Vamos conferir as ações que rolaram aqui na UFPE? O coletivo Pau Brasil, com o apoio da Diretoria de Gestão Ambiental, realizou um mutirão de limpeza no Campus Recife. Nós, estudantes, como a maior parcela da comunidade acadêmica, acho que 30, 40 mil alunos, superior a qualquer outra categoria aqui de funcionários, enfim. A gente tem responsabilidade sobre isso e a ideia não era coletar toneladas, porque não dava para fazer isso dentro de um dia e com pouca gente, mas sensibilizar mesmo, fazer com que as pessoas enxergassem, porque chega um momento em que se acostumam com a sujeira e aí passa a naturalizar e aquele problema ali deixa de existir. A semana também contou com a Caça às Bitucas, organizada pela Liga da Sustentabilidade da UFPE, que passou por diversos centros do Campus Recife. A gente tende a imaginar que a bituca do cigarro é um resíduo inofensivo, pequeno e que não vai trazer grandes prejuízos. Mas a gente deve levar em consideração que, da mesma forma que o cigarro, ele causa danos à saúde da gente, ele também causa danos à saúde do meio ambiente. Quando você descarta uma bituca incorretamente no solo, você está contaminando o solo, você está contaminando a água, você impede que, muitas vezes, uma planta venha a se desenvolver naquele local, devido à grande quantidade de toxinas que existem na bituca do cigarro. A semana Lixo Zero acontece até o dia 27 de outubro, mas não esquece, nossa consciência ambiental tem que ser todo dia. Tchau, tchau.